Bom, bonito e barato, né? Todo mundo gosta de produto baratinho e que faz o seu trabalho como deve fazer. Por isso, hoje eu vou fazer uma resenha de um produto muito bom e que vale muito a pena gastar o seu dinheiro. Oi, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha sobre o sabonete líquido facial da Nupil, que é o Derme Control. Esse é pra pele oleosa. Se você gosta de vídeos de resenha de produtos, já deixa o seu like aqui embaixo. E também, se você é novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho da notificação, pra sempre que eu postar vídeo novo, você receber em primeira mão os nossos vídeos. E vamos lá então, que eu tenho muita coisa pra falar desse sabonete aqui. Esse gel de limpeza, ele foi uma descoberta pra mim, porque eu achei o custo-benefício dele muito bom. Ele é um sabonete líquido com uma textura de gel, tá? Ele faz uma espuminha bem gostosa, ele tem um cheirinho muito suave, tá? E ele refresca e limpa muito bem a pele. Ele é indicado pra pele mista à oleosa, e ele ajuda a controlar o excesso de oleosidade e de brilho da pele. Na composição dele, contém ácido salicílico e aloe vera, que são ótimos, né, pra controle da acne, controle da oleosidade e também pra hidratação. Ele não resseca a pele, então ele limpa sem agredir, sem ressecar, sem arder, mas ele consegue fazer uma limpeza bem profunda. E ele traz realmente essa sensação de limpeza, de pele limpa, de pele refrescante, sabe? É bem suave e bem gostoso. A média de preço desse produto é de R$25 a R$35,00 que você vai encontrar. Então, ele é o primeiro produto que eu passo na minha pele. Eu lavo com ele e depois eu faço os outros passos da minha rotina. Lavo tanto de manhã quanto à noite. Então, ele é super gostoso. A Nupil tem outros sabonetes também pra outros tipos de pele, né? Então, é bem interessante, assim, você conhecer mesmo a Nupil, que eu acho que é uma marca que tem um custo-benefício muito legal. Eu gostei muito dele porque eu sinto que ele deixa a minha pele muito limpa e também bem sequinha, né? Esse sabonete ajuda muito mesmo no controle da oleosidade, né? E da acne também. Então, eu gostei bastante da maneira como limpa sem agredir, né? E sem deixar a pele ressecada. Por isso, eu gostei bastante e eu decidi falar um pouquinho dele pra vocês. É um produto que, com certeza, eu vou comprar novamente e vou continuar mantendo na minha rotina. Porque ele é muito gostoso, né? E tem um preço muito acessível. Então, é isso. Era isso que eu tinha pra falar desse produto. Eu acho ele realmente muito bom. Ele não tem parabéns na composição, sem corantes. E ele também não é testado em animais. Então, é um produto aí que atende realmente todos os públicos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha que eu sempre faço aqui com alguns produtos. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Me conta se você já usou esse produto, se você gostaria de usar. Se tiver alguma dúvida também, pode comentar aqui que eu respondo. Não esqueça de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E também de ativar o sininho da notificação pra receber os nossos vídeos em primeira mão. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí